Ha 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 ha! O Papai Noel agora está aqui na nova loja da cidade, Nissan Marigui Semi Novos! Porque a Nissan Marigui Semi Novos preparou o melhor Natal de todos os tempos, Eduardo, bom dia! É isso aí, gostaria de desejar a todos um feliz Natal e corra pra cá que o seu presente de Natal está aqui. Vem pra Nissan Marigui Semi Novos, hein! A equipe de vendas aqui está preparada pra oferecer pra você as melhores ofertas! Olha só a primeira! Eu tenho pra você aqui na Nissan Marigui Semi Novos, este HV20 Sedan 1.0 é um Comfort Plus 2014 por R$ 34.900, apenas R$ 34.900! Agora, olha só este Fox Highline, é 1.6, ele é completo 2015, mais bancos em couro por R$ 40.900, apenas R$ 40.900! Agora, olha só esta Renault Duster, é uma Dinamic 1.6 2014 por R$ 40.900, apenas R$ 40.900! Agora, olha só que coisa linda, este Renault Sandero Step Away, este é um 2015, com apenas 17 mil quilômetros rodados, é um presentão maravilhoso! Por R$ 44.900, apenas R$ 44.900, então você pode mandar agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entrar em contato agora neste domingo com a equipe de vendas da Nissan Marigui Semi Novos, mais uma super oferta! Agora, olha só este Fox Run, é 1.6, este vai com teto solar, o ano é 2017, está impecável, por R$ 50.900, apenas R$ 50.900! Agora, olha só que coisa linda, esta super oferta que o Papai Noel preparou para você, Citroën C3 Tendence, este é um Pio Ertec 1.2 2017, Hum, cheirinho de novo, por R$ 47.900, apenas R$ 47.900, acho que o Papai Noel vai deixar o Renault de lado e vai pegar um carro aqui na Nissan Marigui Semi Novos, agora para fechar as ofertas, Nissan Kicks SL 1.6, esta é uma 2017, com 9 mil quilômetros rodados, é câmbio CVT, por R$ 86.900, apenas R$ 86.900, você não pode perder a oportunidade de vir para cá para a Nissan Marigui Semi Novos e aproveitar as melhores ofertas, né Eduardo? É isso aí, corra para cá, então que até o Papai Noel vai assistir carro novo, então corra para cá e não perca nossas ofertas, vem que eu estou lhe aguardando, hein? Pega o meu trenó no negócio? Pegamos qualquer trenó, galinha, vem para cá, bicicleta, que eu vou fazer o melhor negócio da sua vida, corra para cá, hein? Que maravilha, assim é que se faz, esta é a Nissan Marigui Semi Novos, que tem as melhores ofertas, esperando por você!